Uma vez travada a ignição, a motocicleta não corre risco de o guidão virar para um lado ou para o outro. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal Brasil em duas rodas. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma técnica para levantar a motocicleta independente do peso da motocicleta, independente do seu peso e da sua força física. Minha motocicleta é uma motocicleta de 250 cilindradas, mas se você tiver uma motocicleta de 125, 300, 600, 1000 cilindradas, a técnica é a mesma, tá bom? Vou mostrar para vocês agora, eu só vou colocar aqui um forro aqui no chão para que não arranhe a pintura e não tenha nenhum problema com marcas. E outra coisa, para fazer esse procedimento o meu tanque está vazio, até porque se o tanque estiver cheio poderia vazar. Então vamos lá, vou mostrar para vocês aqui o procedimento. Bom, vamos lá pessoal, o que acontece? Em situações que você está com a sua motocicleta e ela tombe, não importa o lado, se ela tombou para o lado de lá ou se ela tombou para o lado de cá, o primeiro procedimento que você deve executar é desligar a motocicleta. Não importa qual é o lado que ela tombou ou qual é a forma como ela caiu. Primeiro procedimento, o número um, é desligar a motocicleta. Motocicleta desligada. A técnica correta para que esse procedimento seja feito é você dividir o peso da motocicleta. Ou seja, você vai pegar na ponta da motocicleta, no lidão, e você vai pegar na parte de trás da motocicleta. Você precisa equilibrar o peso da motocicleta. Para isso, você vai segurar aqui uma ponta e da outra. Já mais você deve segurar nas duas portas. Segurar aqui no lidão. Por quê? Você segurando aqui, você tem um equilíbrio maior. Então, se você segurar aqui, você vai fazer assim, vai puxar ela assim. Se você pegar ela de uma lado e do outro, você vai conseguir levantar ela de forma normal. Então, vamos lá. Aqui ela está tomada. O que está sustentando ela, é a luz light. Está vendo? Não pega ela assim. Quando você faz isso aqui, você faz muito força aqui e aqui. Está vendo? Você não consegue ter um equilíbrio aqui e aqui. Então, vamos lá. Uma vez que você pega ela aqui, motocicleta desligada. Pegou ela aqui e aqui. Levantou. Desce o descanso. Se ela estiver virada para o outro lado, antes de você levantar a motocicleta, se ela estiver virada para o outro lado, você já deixa o descanso pronto. Por quê? Se na hora que você levantar e ela tombar para cá, o descanso vai se sustentar. Outra coisa. Uma vez que a motocicleta tombou, não tenta ligá-la de novo. Motocicletas de injeção eletrônica possuem um sensor de inclinação. Você tombou, o sensor leva aproximadamente dois minutos para poder ligá-la. Observa. Acabei de levantar a moto agora. Vou tentar ligá-la. Ela não liga. Mais uma vez. Isso acontece porque o sensor de inclinação precisa entender que a motocicleta está de perto, antes de leverar a gasolina para a injeção. Pronto, pessoal. Já se passaram aproximadamente três, quatro minutos. Está certo? E agora, eu vou ligar a motocicleta. E vamos ver se ela está ligando. Liguei a motocicleta. E aí, pegou. Está vendo? Lembra que eu falei sobre o sensor de inclinação? O sensor de inclinação entende que ela ainda está deitada. Então, assim que você levantar a motocicleta, dê esse tempinho para que o sensor volte a entender que a motocicleta está em pé. E aí, ele vai normalmente liberar a gasolina para a injeção. E aí, você vai poder novamente ligar a sua motocicleta e sair com ela. Fiz o mesmo procedimento em três ângulos diferentes para mostrar para vocês que é muito simples fazer o levantamento da motocicleta em caso de queda ou tombamento. Você pode fazer esse procedimento, claro, em situações emergenciais. Aqui, eu fiz apenas para fins de idade. Logicamente, o que eu me preparei? Coloquei um tapete aqui no chão. Preparei em um local que estivesse tranquilo para poder fazer esse procedimento. Agora, em uma situação de emergência, o procedimento é o mesmo. Motocicleta tombou? Não importa o do lado. Primeira coisa, desliga a motocicleta. Segundo, travar a ignição. Terceiro ponto, você vai levantar a motocicleta segurando a divisão do peso. Uma mão no guidão e a outra mão na parte traseira da motocicleta. E levantar ela, equilibrando o peso. Você vai sustentar, equilibrando o peso. Você levantou, apoiou essa perna aqui para sustentar o peso da motocicleta no corpo. Segurou com as duas mãos. Lembrando que a mão direita, você vai segurando o freio para que a motocicleta não corra, caso ela esteja solta. Você vai descer o descanso lateral. Então, o procedimento é esse, pessoal. Esse foi um vídeo simples para mostrar para vocês como levantar a motocicleta em situações emergenciais. Isso, trepaçado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixar o like de vocês, já que o like de vocês sinaliza para o YouTube que o conteúdo é relevante e o YouTube propaga na plataforma. Deixe seu comentário, já que também, como eu sempre falo, o comentário de vocês fomenta vídeos bacanas como esse aqui. E, claro, ative o sininho para receber as notificações, já que toda vez que vier vídeo de novo, o YouTube vai sinalizar você em primeira mão que tem vídeo novo no canal. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E aí 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho